E a conta Neon mais cartão de crédito ainda continua surpreendendo muitos clientes nesse início de 2023. É isso mesmo galera, muitos clientes estão recebendo bons limites no cartão de crédito Neon de forma simples e fácil. Como galera? Simplesmente sem utilizar a conta. É isso mesmo. A maioria dos clientes Neon que estão recebendo esses bons limites não estavam utilizando a conta. Estou aqui com os prints de um inscrito do nosso canal que estava há um tempão sem utilizar a conta. Não movimentava nada. E de repente ele reinstalou o aplicativo no aparelho e foi conferir o aplicativo. E lá ele se deparou com um limitaço disponível no cartão de crédito Neon. E além do mais, chegou para ele a função cumprir missões. E se ele cumprir essas missões, o limite dele vai lá para o alto. Então fica comigo até o final desse vídeo que vou compartilhar todos os prints que ele me enviou por e-mail. E é para eu mostrar aqui para vocês que de fato o Neon está se destacando bastante na função crédito nesse 2023. Lembrando que os limites iniciais que o Neon está liberando são limites bem legais que com certeza vai te surpreender. Mas antes de começarmos aqui com o assunto, já quero pedir teu like nesse vídeo. Se você gosta do conteúdo referente a cartão de crédito, empréstimos, cheque especial e muito mais. E ainda na descrição desse vídeo, vou deixar alguns links para abertura de contas, mais cartões de crédito com ótimas taxas de aprovação. Inclusive, vou deixar disponível o link para abertura de conta Neon. E também o link para você abrir sua conta no Banco Inter, utilizando meu código de indicação. E ainda você vai ganhar 10 reais de volta no Inter Shop para utilizar como quiser, tá bom? E ainda vou deixar aqui para você o link do nosso grupo de WhatsApp para você estar participando de forma totalmente gratuita. Lá você tira todas as suas dúvidas a respeito de contas digitais, empréstimos, cheque especial e muito mais, tá galera? Lá tem vários participantes e sem dúvidas um deles vai te ajudar a sanar suas dúvidas. E agora, sem enrolação, já deixou o like? Já se inscreveu no canal? Então vem comigo conferir o limite desse inscrito aqui do canal, tá bom? Bom galera, e agora quero fazer para vocês aquela pergunta. Você já tem conta no Banco Neon? Comenta também se você já tem cartão de crédito disponível e qual o seu limite liberado. Deixa aqui nos comentários, tá? Lembrando que seu comentário é muito importante para a nossa comunidade. E agora, sem enrolação, está aí na tela para você a mensagem do nosso inscrito aqui no canal, o nosso amigo Júlio César. Salve Júlio César, obrigado pela sua participação aqui em nosso canal, tá bom? Ele colocou o seguinte, Eu nunca tive conta, só trabalho em empresa privada e fui aprovado com 5k de limite. E se eu fizer as emissões, o limite vai para 15.000k. Eu achei interessante. É isso mesmo galera, o Banco Neon tem surpreendido aí vários clientes, não apenas com os limites iniciais bons, tá? Mas também com essa função, é, cumprir missão. Quanto mais você cumprir as emissões que tiver disponível aí pelo Banco Neon, mais você vai ter aumento de limite no seu cartão de crédito. E um detalhe que não é limitezinho, tá galera? De 50 reais, de 100 reais não. São limites mesmo top. Limites que valem a pena, inclusive se você bobear, você pode até comprar uma moto com limite do seu cartão de crédito Neon. É isso mesmo galera. Nesse próximo print, tá aí o limite do nosso inscrito. Como ele falou que não utilizava a conta, a conta estava parada. Inclusive ele tinha até desinstalado o aplicativo Neon. E por esses dias ele fez a reinstalação do app e foi conferir lá, né, o interior da conta e percebeu que o Neon tinha disponibilizado pra ele 5K de limite inicial galera. É isso mesmo. Como vocês podem ver no print, o limite de crédito aí no cartão, 5 mil reais pra ele utilizar como quiser, tá? Em seguida tá aí pra vocês mais um print, né, com limite total desse cliente. Que fala o seguinte, limite selecionado 5 mil, você pode chegar até 15 mil e 300 reais. Então galera, se ele cumprir as emissões aí do Neon, ele vai chegar até 15 mil e 300 reais. Um limitaço, né? Pra quem não utiliza a conta, pra quem não movimentava, não pagava boleto. É um limitaço, tá? Então fique atento que tem mais prints pra me compartilhar com vocês. Já deixa aí seu like, tá? E não perca tempo e vem comigo. E aqui galera, nos prints que ele enviou pro e-mail, ele falou o seguinte aqui, ó. Limite mais desafio. Fiz o cadastro em 2020 e não fui aprovado. Desinstalei o aplicativo e agora recentemente instalei-o novamente. E me deparei com isso. Realmente eu não entendi. É isso mesmo galera. Como eu falei, o Banco Neon tem surpreendido muitos inscritos aqui no canal, né, com limitaços iniciais. Vários clientes não estavam movimentando a conta e quando reinstalaram novamente o aplicativo, observaram que lá tinha em torno de mil, dois mil, três mil, cinco mil reais, né. Eu sou um exemplo aqui também no canal. Tinha minha conta já há dois anos no Neon. Por alguns meses atrás, né, a gente instalou o aplicativo, né. Fui conferir o que tinha disponível na conta, né, se tinha alguma novidade, alguma nova função. E me deparei, né, com a mensagem que falava que eu tinha em torno de seis mil e pouco disponível de limite de crédito. Inclusive, vou deixar esse vídeo aqui na tela final pra você conferir como foi esse procedimento. Ok galera? E agora eu vou deixar pra vocês o último print, né, em relação ao aumento de limite que esse cliente pode obter se ele cumprir essa emissão. Tá aí na tela. Vocês podem ver, o limite dele pode chegar até 15 mil e 300 reais. O print fala o seguinte. Desafio mais limite. Atualmente vocês podem ver aí o limite disponível de 5 mil reais. Se ele cumprir uma emissão anterior, ele pode ir pra 8 mil e 290 reais. E por fim, vai estar liberando esse desafio aqui do limite, né, de 15 mil e 300 reais. E uma informação bem interessante, galera, que fala o seguinte. Para o aumento de crédito, complete a emissão até o dia 11 de abril. Desafio não liberado. Então, pra ele estar liberando esse desafio, basicamente ele tem que liberar o desafio anterior, tá galera? Como ele fala aqui abaixo, antes de iniciar esse desafio, você precisa cumprir o anterior. Então, tá top demais o Neon, tá galera? Sem comentários. Muitos clientes estão sendo beneficiados com um super limite inicial no cartão de crédito Neon. E agora eu quero saber. Você também foi notificado com a mensagem de função crédito? Comenta aqui abaixo, tá? E a respeito desses desafios. Você recebeu algum? Cumpriu? Qual foi o limite disponibilizado pra você? Deixa aqui nos comentários, tá? Lembrando que seu comentário é muito importante pra nossa comunidade. De já, quero agradecer meu amigo Júlio César, né? Que disponibilizou pra gente esse sprint pra fazermos um vídeo aqui no canal a respeito do Neon, que com certeza tem surpreendido muitos clientes em 2023. Lembrando que se você não tem conta Neon e tem interesse em estar abrindo sua conta, vou deixar na descrição desse vídeo o código de indicação pra você abrir a sua conta de forma totalmente facilitada, ok? E também vou deixar o convite de indicação do Banco Inter, que está com boa taxa de aprovação. E com certeza você vai ter uma conta super segura, ok galera? Lembrando que o Banco Inter te possibilita fazer sacos grátis nos caixas 24 horas. É isso mesmo. Você não vai pagar nenhuma taxa de saque utilizando seu cartão de crédito do Banco Inter. Qualquer dúvida eu vou deixar aqui na descrição o link do nosso grupo de WhatsApp pra você tirar todas as suas dúvidas a respeito de cartões e contas digitais, tá bom? Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e a gente se encontra no próximo vídeo. E aí E aí Tchau, tchau.